Quando um circo chega, vários trailers e motorhomes vão tomando espaço ao lado da grande lona que se arma. E fica a curiosidade de todo mundo. Como é viver dentro de um espaço tão pequeno? Como é o banho e na hora de dormir? Ali dentro daquela lona acontecem todos os dias a magia do circo. Crianças e adultos sonham com palhaços, mágicos e todos os artistas. Desse lado de cá ficam algumas carretas e os trailers de quem trabalha e vive de circo. Nós vamos conhecer um. É uma casa com tudo que tem de conforto, espaço reduzido e cada dia num lugar, cada hora numa cidade diferente. A gente vai conhecer a realidade de quem vive e mora aqui no circo. Essa é a casa da Andressa. Alô Andressa, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Podemos conhecer a sua casa? Claro, vamos entrar. Fique à vontade. Tudo aqui é adaptado para oferecer conforto e segurança, principalmente durante as viagens. São milhares de quilômetros percorridos e tudo tem que ficar no lugar. Bom, já aqui é a sala de visitas da casa trailer da Andressa e do marido dela. Há quanto tempo vocês moram nessa casa aqui? Nessa daqui há dois anos, mais ou menos, quase dois anos. Você já teve um menor? Já, já tive menor, já morei em ônibus, aí depois tive um trailer maior e depois esse. Mesmo com tudo bem pequeno, dá para viver bem. Para as crianças é uma diversão. Bom, aqui é o quarto... Aqui é o quarto da bagunça. Quarto da bagunça. Duas crianças. São quantos filhos você tem? Três. Tenho três filhos, isso. E aqui, fala o nome deles para a gente. É Enzo, Eduarda e Sofia. Ok. E é lindo aqui, tudo muito funcional. Olha quem está aqui. Tudo bem? Posso falar com você? Como é que é seu nome? Eduarda. Ô Eduarda, fala para a gente como é viver morando cada dia numa cidade, viajando aqui num trailer. Muito bom. É bom? Você gosta de viajar? Gosto. Você não acha meio apertado, não? Não. Não, você já acostumou também. Aham. Ar-condicionado, água quente, luz, televisão e tudo que uma casa convencional tem. Mas quando se fala na suíte do casal, fica ainda mais aconchegante. Aqui é o meu quarto e tem outro banheiro. Então vamos lá, é a suíte do casal. Isso, isso, Silêncio. Não é isso aí? Olha que banheiro lindo. Opa, Silêncio, que tem um bebê dormindo aqui, hein? Não, ela está acostumada com barulho. Vamos lá. Aqui é um banheiro. Aqui é um banheiro. Muito agradável, muito luxuoso. Tem água. Tem tudo. Tudo aqui. Olha só. Tem uma curiosidade. É o chuveiro, como é que é? É uma ducha, né? Não, é uma ducha. É uma ducha. Olha lá. E é super confortável. Isso. Tem ali a banheira do bebê. Tem, tem. Muito bacana. Aqui você já entra aqui e já sai aqui no quarto. Já está no quarto. O Silêncio tem um bebê dormindo aqui. Conta pra gente. Aqui vocês sonham, vocês projetam, planejam pra onde vai. Como que é o papo de vocês quando vocês estão aqui? Geralmente, eu, pra falar velho, eu vejo meu marido muito pouco. Por exemplo, ele não está aqui. Ele já está viajando. Porque a gente chega numa cidade e já tem que partir pra outra. O circo está aqui, mas já tem outras pessoas vendo essa próxima cidade. Então, na montagem também, porque todo mundo ajuda todo mundo. Então, todo mundo ajuda a montar, todo mundo ajuda a desmontar, todo mundo, sabe? Um ajuda o outro. Então, assim, eu vejo ele mais ou menos pra dormir mesmo. Porque, e é questão... Você participa das decisões do circo? Sim. Você cuida da parte de compra? Sim, sim, sim. E a questão de ver pra onde vai, geralmente é a cidade mais próxima mesmo. A não ser que, às vezes, se tiver um outro circo na rota e a gente tem que pensar em outra. Mas isso é mais na hora que vai almoçar, que senta todo mundo pra almoçar. Porque fora disso, é como qualquer outra família. Para viajar, bastam alguns comandos para que a casa fique ainda mais compacta. Quem mora e vive no circo não pensa em abandonar essa vida por nada. Eu sou a quinta geração, então não tem nem como falar assim. Na verdade, essa é a minha vida. Se você parar num lugar fixo... Não consigo, mas a gente tem casa. No máximo, um dia, dois dias lá. Não dá. Pegar a estrada com a família. Uma vez que o meu marido viajou, foi pra fora, pra Europa, ficou sete meses lá, porque ele é globista também. Ele faz o Globo da Morte. Aí ele foi, ficou esse período. Ele foi pra ficar três meses e acabou ficando sete. E eu fiquei em casa. Depressão, dois anos de tratamento. Fui psicoterapeuta. De ficar parado, já tinha acostumado a viajar. Sim, não consigo, não consigo, não consigo. Sim, não consigo. Sim, não consigo. Obrigado.